Fala galera! Minha cara tá tão vermelha que eu dou um fala galera Olha aí, vocês vão me perdoar Mas esse vídeo vai ser bizarro com essa cara vermelha mesmo, não tô nem aí Vamos falar do que interessa? Vamos falar de tecfix Hidratação, porque o esquema é o seguinte Eu vou desafiar o Doug, o famoso macho alfa, que é meu brother A fazer uma batalha de hidratação, faz sentido? Mais ou menos Eu vou fazer uma hidratação, ele vai fazer outra Nós vamos ver qual vai ficar mais topzera, mais firmeza Qual vai ficar mais hidratada Eu vou fazer uma hidratação de azeite, cara Nós vamos pegando os produtos naturais aqui Produtos que você pode fazer em casa Então eu vou fazer uma hidratação de azeite extra virgem E o Doug vai fazer uma de óleo de coco Ele se deu melhor nessa, mas vamos deixar ele com essa aí Estou meio com medo, porque eu não sei fazer hidratação sozinho Você é burro? Eu vou fazer aqui essa de azeite caseira, bora Toma uma Pra essa hidratação, eu vou mostrar aqui o passo a passo mais ou menos E vamos meter bala e eu quero ganhar essa batalha, cara Eu estou sedento pro Vitória, mano Vamos ver qual cabelo vai ficar mais legal no final Eu não sei fazer as coisas muito bem sozinho Essas coisas estão totalmente fora da minha zona de conforto Ah, você tá aqui já Neném, me ajuda, pelo amor de Deus Eu não tenho que fazer isso sozinho Só quando ele precisa Ai, para de ser chata Ele me chama Todo mundo já conhece a famosa Neném Estava orando comigo há um ano e meio Minha brotherzaça que vai me ajudar hoje Porque ela é a mestra das hidratações Por que esse não te dá? Mano, vai, mostra seu cabelo Mostra seu cabelo, pelo amor de Deus Obviamente que a pessoa vai me ajudar Uma pessoa com o cabelo desse, né? Como é que a gente vai fazer essa misturinha? Não sei A gente vai precisar de azeite de oliva extra virgin Vinagre de maçã Tem que ser de maçã E um creme hidratante, sabe? Pode ser qualquer máscara que você tiver aí Então vão ser esses três ingredientes A gente vai precisar Isso que dá fazer as coisas na hora, né? Quanto vai de vinagre? Vamos colocar Ele ama esse cheiro de vinagre Sente o cheirinho, Neném Sai Duas tampinhas de vinagre De maçã E aí é verdade Falam que faz muito bem E agora, três de azeite Hum, que delícia Que nojo Maravilhoso, uma salada Eu odeio o cheiro de vinagre Desde criança, cara Eu não te perguntei E uma espatulazinha da máscara E agora você mistura A máscara dá um cheirinho mais gostosinho, né? Nem tanto Tá parecendo uma mostarda Vou usar na salada o que sobrar Não, eu vou tirar a camiseta Porque eu não vou ficar com isso aqui na minha camiseta, não Dei tudo errado Mostra o seu banho Porra, eu ia fazer um negócio Tem muita banho aqui que ele esconde de você Muito fotógrafo Olha, ela me ajuda muito, né, mano? Olha, que parceira Tem amigos assim Que ajudam vocês a hidratar o cabelo Tem uns escravos assim Tem que dividir em mechas o cabelo Eu divido geralmente em quatro Quatro mechas ela faz Lembrando porque assim, ó Meu cabelo tá bem claro, velho Então eu não preciso de uma hidratação bem forte Por isso que eu escolhi essa Olha só, se o seu cabelo recebe muita química em cima Então você sempre concentra mais Onde ele sempre fica mais exposto ao sol As coisas Então tipo, como do neném É bem claro aqui É onde ele mais recebe o calor Nas pontas Nas pontas e aqui É, no meio Nossa, que cabelo ruim Agora vamos pra meleca Nossa, vai cair tudo, mano Pra isso que existia água, sabonete E aí você faz no cabelo seco assim mesmo Porque depois, o que vai acontecer? Eu vou lavar o cabelo Com shampoo e condicionador Nossa, que cheiro Cheirinho de sucesso E a gente vai fazer o resultado final Onde eu tentarei vencer o Doug Pra molecada aí, principalmente Que não manja muito de hidratação E às vezes fica perguntando Ei, meu cabelo tá seco Meu cabelo tá meio palha Meu cabelo tá meio assim Faz isso aqui em casa Dá pra fazer sozinho Essa hidratação serve tanto pra hidratar o cabelo Como pra crescer o cabelo É bom pra tudo Quanto mais tempo você deixar, melhor é o efeito Eu acho que eu vou deixar uns 40 minutos aí no cabelo, hein, gente Se você conseguir deixar 3 horas É maravilhoso Se cai no chão, fodeu o vídeo, véi É assim, é vida real, tá vendo? Hum, que cheiro horroroso Para de falar Senão a galera vai preferir a hidratação do Doug, meu Ué, mas a sua vai ficar melhor Você vai ver, só Ó, tem que julgar, ó Eu sou loirão e o Doug tem o cabelo virgem Então não vale, hein, mano Ele vai apelar O Doug só apela Ele vai apelar pra vocês aí no coração de vocês Que a gente vai fazer uma votação depois Nossa, que legal Só aparecendo a minha boca A parte mais bonita, né? Para de se achar, mano Ela tá ali se achando E nem presta atenção no vídeo Ai, ai Tamo quase, gente Tamo quase Meu cabelo tá quase uma salada Mas assim, juro pra vocês Nossa, tipo Vai ficar muito bom, meu Vai ficar muito bom Porque é uma hidratação mais tranquila Que você pode fazer em casa Com ingredientes que você tem aí na sua casa, entendeu? E por último, você enfia as pontinhas aqui Ela tá chuchando a pontinha do cabelo Assim, ó Um negocinho Pra aproveitar a cada segundo Não esqueçam de massagear É, tem que fazer assim, ó É a parte mais importante Olha, sério Eu acho que é assim que faz mostarda Na boa Tô tirando Prender o cabelo E agora eu vou ficar uns 40 mil Obrigado, neném Vou ficar uns 40 minutos Daqui a pouco Depois desses 40 minutos Eu lavo o cabelo Passo o condicionador Seco o cabelo E volto aqui Pra mostrar o resultado final E vencer o Doug nessa batalha Você não vai vencer, Douglas Não entendeu? Estou aqui Cabelos lavados Shampoo E o condicionador Tem que ter o condicionador no final Porque o condicionador Que vai fazer a selagem do fio Tô aqui, ó Atrasando, molhado Uso do dia a dia seu aí O shampoo e o condicionador Secador Para secar E vermos o resultado final Pra ver se é o óleo de coco Ou o azeite Que é a melhor hidratação Tadá, moleque! Terminei de secar o cabelo Finalmente E, ó Modéstia à parte Eu acho que eu posso ter ganho, hein? Acabei de secar o cabelo Então ainda não assentou Tá meio leão Mas, mano Se desse pra vocês sentirem, ó Tá muito macio Tá leve Parece que deu um boom, assim Esse vinagre também De maçã É um segredinho muito bom De tá dentro do azeite Então, cara Eu tô felizaço, mano Pra uma hidratação Que foi rapidinha Dentro de casa Com ingredientes caseiros Nota 10 10, 10 Tá aprovadíssimo Então, ó Deixa aí na legenda Se vocês acham que O meu cabelo ganhou Hashtag Ale Wins Ou hashtag Doug Wins Pra ver se o Doug Ganhou com essa hidratação De óleo de coco Uma brincadeira nossa aí Que é meu parceiro Abração, Doug Deixa o seu like Se inscreve aí Vai no vídeo dele Ver como é que ficou A hidratação dele Se ficou show de bola Ou não Entendeu? Volta aí pra dar o seu voto Beijo E até a próxima Tchau